Dite, um dos mascotes botafoguenses tem relação com um monumento europeu, com o dono de uma loja de calçados e com uma vitória sobre o Vasco. Esse homem aí na foto é Jorge Caiuca, um comerciante que vendia sapatos em Botafogo e pai de uma única filha, a Lucinha. Meu pai era um cara muito alegre, muito brincalhão, muito farrista e isso fazia parte de todo esse jeito dele pelo amor pelo Botafogo. Um jeito que rendeu uma ideia marcante, em 1948. Naquele ano, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 1 na final do Campeonato Carioca e foi campeão estadual. Para comemorar o título, Jorge Caiuca vestiu a camisa do Botafogo numa pequena estátua que já era famosa na cidade do Rio. Fato registrado em jornais e revistas. E eles pegaram os tempos do glorioso, né? O Botafogo era um timaço que sempre ganhava. Então, assim, era uma cena muito repetida, né? Colocar a camisa no Botafogo, caso ele ganhasse. E ganhava, né? O Manequinho foi inspirado num monumento que fica em Bruxelas, capital da Bélgica. A versão belga se chama Manequim Pis, que num dialeto local significa o garoto que faz xixi. Manequim Pis, Manequinho, por isso o nome da versão carioca. E até chegar aqui, em frente à sede do Botafogo, em General Severiano, a estátua passou por vários lugares do Rio de Janeiro. Primeiro ficou na Praça Floriano, na Cinelândia. Mas políticos da época julgaram a estátua obscena. E então, ela foi para um depósito. Anos depois, voltou a ser exposta, no fim da praia de Botafogo, justamente onde a maioria dessas fotos foi tirada. Em 1990, às vésperas de um clássico contra o Vasco, a estátua original foi roubada e nunca mais apareceu. A obra precisou ser refeita e só então chegou a atual morada. O caiuca não só vestiu o Manequinho, como mandou fazer pequenas réplicas da estátua. Como essa, entregue de presente a Gerson, ídolo botafoguense e tricampeão mundial com a seleção brasileira. Essa outra foto é de 68, quando o Botafogo foi bicampeão carioca. Por isso, o trocadilho do Bibita. Título em cima do Vasco. O menino à esquerda é sobrinho do Jorge Caiuca e tem o mesmo nome do tio, que sabe de cor as estrelas daquele time de 68. Tinha o Manga, tinha o Jairzinho, tinha a Gerson. Tinha a Gerson, tinha... Era o velatino do Brasil. Eu sei, você quase não parece com ele. Ah, que bom. O Jairzinho conheceu bem o pai da Lucinha. Antes de virar profissional, ele jogou num time amador da loja de calçados Caiuca. Antes de eu ingressar no Botafogo, o Caiuca foi o meu diretor, foi o meu presidente, foi o meu treinador e foi quem me deu justamente essa sustentação de eu hoje ser um dos maiores representantes do futebol do Botafogo e do mundo. Ou seja, a família Caiuca não apenas associou a figura do manequim ao Botafogo, como ajudou a revelar um dos grandes ídolos do clube. O Jorge Caiuca morreu em 92. A loja de calçados já não existe mais. Mas a rivalidade entre Botafogo e Vasco resiste ao tempo. E amanhã ganha mais um capítulo. Se a tradição funciona, é vitória do Botafogo. Se o Jairzinho estiver certo e o manequim mais uma vez amanhecer alvinegro, você já vai saber quem está por trás de toda essa tradição.